De todos os equipamentos que eu tenho, um equipamento em específico eu não abro mão. É este aqui, essa mesinha gravadora R16 da Zoom. Eu vou falar o porquê. Vamos lá? Esse equipamento é o equipamento mais versátil que eu já pude ter e usar. Esse equipamento, além de ser um gravador, ele é também um mixer, ou seja, ele é uma mesa de som, ele é também uma interface. E também é uma controladora MIDI de um software do tipo Dawn, Sonar, Cubase, até Protus. Eu vou mostrar as características deste gravador e eu acho que a Zoom acertou demais quando ela desenvolveu essa R16. E posteriormente ela desenvolveu também a R24 com mais recursos e com alguns elementos a mais. Mas vamos ao review. Uma das grandes vantagens desse equipamento é o seguinte, ele tem oito canais. Ele permite, inclusive, você gravar oito canais independentes. Então você pode gravar oito canais independentes. E você tem controles independentes para cada um desses canais. Sendo que ele grava até dezesseis canais. Você tem uma chavinha aqui que te permite mudar esses canais aqui, esses faders, para atuar de um a oito ou de nove a dezesseis. Então, por exemplo, vamos supor que você grave os oito canais e, de repente, você vai e precisa gravar mais canais. Então você altera a chave e grava dos nove aos dezesseis. No total, você tem a possibilidade de gravar dezesseis canais nessa mesa de som. Ou nesse gravador, vamos assim dizer. E você também pode reproduzir. Você pode fazer a mixagem aqui. Você pode fazer o serviço completo nesse equipamento. Eu vou mostrar algumas características dele. Então, aqui, visualmente, o que nós temos nesse equipamento? Nós temos aqui em cima a entrada, o controle de entrada, que são os botões de ganho. Aqui você controla o sinal na entrada. Você tem aqui uma entrada raiz I, onde você determina que é a raiz I, ou seja, as guitarras ou baixo. Você tem aqui a possibilidade de habilitar Phantom Power para as portas 5 e 6, para os canais 5 e 6. Na versão R24, já tem para mais dois canais, ou seja, você pode até quatro canais com Phantom Power. E ele tem aqui, nativamente, dois microfones condensadores aqui no corpo dele. Então, você pode habilitar o canal 7 e 8 com dois microfones já embutidos nele, dois microfones condensadores. Então, você tem dois microfones num campo estéreo. Aqui você tem os VUs, o controle dos níveis que estão entrando. Você tem a medição do Master. Aqui você tem a possibilidade de habilitar o metrônomo, que ele pode tanto ir para os fones como pode ir para o Master. ou só para o fone. Aqui embaixo, você tem a questão da... Esse botão aqui vai dizer se o canal vai estar em modo Play, em Mute ou em Rec. Depois eu mostro para vocês o que é. E aqui é o Fader, que vai servir para você na hora de fazer o Play. Ou na hora de você usar ela como um controlador MIDI ou como uma mesa de som. E aqui você tem o Buzz Master. Aqui você já tem a parte dos controles de navegação, de gravação e de escolha, de menu, de escolha, de efeito, porque ela tem um banco de efeito. Ela tem uma série de recursos bacanas aqui. E aqui nós temos mais alguns elementos. Nós temos aqui a parte de equalização. Nós temos aqui a parte de efeito, banco de efeito. Nós temos aquelas chavinhas que eu falei para vocês, de 1 a 8 e de 9 a 16. Nós temos o controle da USB. Nós temos aqui a parte de swap ou bounce. Nós temos aqui o undo e o redo. Se eu errei alguma coisa, eu posso dar undo. Isso aqui é bom para caramba. E aqui tem o project. Eu vou mostrar para vocês. Aqui na parte de conexões, ela tem conexões como XLR, balanceada para XLR, tem entrada de fone e tem o output left e right em P10. E aqui o controle dos níveis, o power. E ela também pode ser acionada por energia, por uma fonte que já vem com ela. Vem esse cabo USB e vem essa fontezinha aqui. Mas ela pode ser operada também por 6 pilhas. Pode ser operada por 6 pilhas. Aqui nós temos a parte de conectividade. É que você pode mandar ela para o computador, ela faz o papel de interface. Ou simplesmente você faz a conexão como se fosse um SD card. Ou aí que está... Isso aqui é maravilhoso. Ela pode ser ligada em uma outra unidade igual a ela. E aí você consegue fazer 16 canais simultâneos ou 32 canais no total. Então imagina que você tenha duas unidades dessas. Você pode ter uma escrava para a outra. Uma funcionar como master, a outra como escrava. E você pode gravar em até 16 canais simultaneamente. E aqui fica o slot do SD card, né? Você pode pôr o SD card aqui. Então essas são as características físicas aqui da R16. Agora eu vou mostrar um pouco das funcionalidades dela. Eu estou agora aqui com um microfone no canal 2. Para gravar eu tenho que apertar aqui até ficar vermelho o canal 2 de gravação. E aí eu vou dando ganho aqui, ó. Alô, som, som, ei, ei, som, a, som, a, som. Deixa eu dar um pouquinho de fader aqui para ver se eu escuto o que está entrando, tá? Som, som, ei, ei, som, a, som. Tem que modular aqui. A, som, ei. Som, a, a. Ó, pronto. Tá vendo aqui, ó. Então eu tenho que deixar isso aqui. Não pode ficar chegando muito aqui em cima toda hora estourando. Porque, ó, clipa, ei. Ó, pronto. Já está clipando. Eu não posso deixar clipar. A, som, a, ei, ei. Tá bom. Agora o nível está bom, tá? Esse fader aqui, durante a gravação, ele tanto faz, tá? O importante na gravação é a definição desse cara aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer agora uma, uma gravação. Ponho aqui, aperto o REC, tá? Vocês vão ver que vai começar a contar aqui a partir do momento que eu der o play. Estamos fazendo um teste com a R16 e este é um primeiro teste. Um, dois, três, testando. Pronto. Fiz o teste, gravei, aperto o stop e volto aqui, ó. E vou ouvir o que eu gravei. Estamos fazendo um teste com a R16 e este é um primeiro teste. Um, dois, três, testando. Ah, aí vocês vão ver o seguinte, ó. Nesse momento é que vale o fader, ó. Estamos fazendo um teste com a R16 e este é um primeiro teste. Um, dois, três, testando. Aqui eu tenho já um projeto pré-gravado, né, de uma banda de amigos meus, que são covers do Death Leopard, né? Então eu vou pôr um play aqui, só pra vocês darem uma olhada, né, como é que é. Tá gravado. Já foi, eu fui lá, captei deles. Tá tudo aqui, ó. Então, aqui os instrumentos, eu vou dar, eu vou mutar todos os canais, só pra ir liberando aos pouquinhos, tá? Vou dar o play aqui, ó, e vou liberar o canal 1. É uma guitarra, o canal 2. Canal 2 é uma outra guitarra. Canal 3 é a voz. Batera. Outra batera. Baixo. Esse aqui deve ser outro microfone da batera. Esse aqui deve estar vago. Então, vocês perceberam que agora eu posso fazer um trabalho de mixagem aqui, né? 5 Brigades is a pyromedia. Eu posso fazer toda a mixagem aqui na própria mesa. Depois eu posso gerar uma master aqui, ó. Eu posso vir aqui e gerar uma master. Esse é um negócio interessante dessa mesa. Eu posso fazer toda a mixagem nela, posso fazer todo o trabalho de mixagem. Posso fazer efeito, posso trabalhar toda a música aqui, sem precisar de software, sem precisar de computador, sem precisar de nada, tá? Eu poderia pegar, depois de feita a música, ainda pôr mais instrumento, ou ainda fazer... Ah, vamos fazer o solo separado? Vamos. Faz a base, depois vem aqui, abre outras pistas aqui de 9 a 16 e grava o solo. É sensacional essa ferramenta. Muito interessante. É uma ferramenta completa pra quem faz gravação e pra quem faz edição. Por isso que eu falo, é a minha fiel escudeira aqui nos trabalhos que eu faço, que é basicamente ir até o cliente gravar. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito e gostou do conteúdo, faça sua inscrição. Uma boa semana pra vocês. Um abraço. Tchau, galera!